Ela já ficou sabendo que as amigas dela queriam me dar Tá querendo eu saprar, ela já que tu quer isso então vou te falar Quando tá com a amiguinha, na hora ela guarda o celular Na bucetinha forte avança, na bucetinha forte avança Ela já ficou sabendo que as amigas dela queriam me dar Tá querendo eu saprar, ela já que tu quer isso então vou te falar Se é a solução vou te explicar Quando tá com a amiguinha, na hora ela guarda o celular Na bucetinha forte avança, na bucetinha forte avança Na bucetinha forte avança, na bucetinha forte avança Bu! Ogu! Ouuu! 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 Ouuu!